Era uma shotgunzinha, então era mais legal As pistolas... Que isso? No! Fala pessoal, sou o Cabo e eu vejo vocês mais um vídeo de World War II WWII E pessoal, estamos de volta aqui ao nosso último episódio do Road to Gold com a Fulstam Gavé Nossa assault rifle que chegou aí no evento de resistência, já passou até bastante tempo Deu uma enrolada nessa série, mas finalmente estamos no fim dela E cara, não vai ser a última vez que essa arma vai aparecer, porque ela é a melhor assault deste jogo Eu digo isso com toda propriedade, velho Pra mim, no momento, ela é a melhor assault Espero que não seja nerfada, eu acho que as outras deviam ser buffadas ao invés dela ser nerfada Principalmente as semi-automáticas, como a Gavé, a SVT, a M1A1 Só a M1 Garand mesmo funciona, pra poder ficar aí combatendo com a Fulstam Gavé Mas enquanto ela não tá nerfada, a gente aproveita e vamos ver aqui os desafios que faltam Faltam apenas 26 kills usando uma divisão diferente da Infantaria E dois Sanguinários Tranquileira, a gente pega aí numa partidinha normal Não sei se eu procuro, eu acho que eu vou procurar uma dominação pra aí o vídeo não ficar tão curto Porque se eu procurar um TDM, às vezes pode acontecer de eu não pegar as 26 kills Porque TDM é bem corridinho, né? 75 E aí também vai ser uma partida bem rápida Então eu acho que eu vou procurar uma dominação, vou ver ainda o que eu faço E aí só pegar esses desafios, vou estar usando aqui a classe com a aérea Que é a segunda divisão que eu mais gosto de usar, né? Eu gosto de usar na real mais a aérea Mas pras Assault Rifles aí eu prefiro a aérea do que Armored Mountains e outras coisas aqui Então vou estar usando ela E só vou estar usando aí carregadores estendidos e sacada rápida na nossa Fulstam Gavé De treinamento básico eu vou continuar usando o Lookout Que é um treinamento que eu gosto muito pras Assault Rifles E é isso daí, então vamos que vamos pessoal Eu acho que vou estar usando... Não, eu vou estar usando essa variante aqui mesmo Que tem a mira de ferro melhorzinha, que eu gosto mais dessa mira de ferro Então bora que bora 26 kills, 2 sanguinários E quando achar eu volto não esquece de deixar o like pra apoiar a série Porque é por meio dele que eu sei que vocês gostam de Roll to Gold E aí eu trago mais RTGs nas próximas armas futuras Então deixa o like que eu vou estar sabendo que vocês vão estar querendo mais vídeos desse Então já voltamos E pessoal, hoje pra gente finalizar o episódio da maneira mais diferente possível Poder quebrar um pouco do ritmo Gustav Cannon Isso mesmo, vamos estar jogando com Gustav Cannon Vai ser legal pra gente poder ter um cara Já, 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 já Mano, ultimamente, eu não sei vocês, mas ultimamente eu ando encontrando mais Argentino, chileno, uruguaio, paraguaio do que brasileiro, tá ligado? Eu não sei se é porque é a hora que eu jogo, que eu jogo de manhã Meu Deus, calma aí, primeira partida do dia, tô meio largado ainda Mas enfim, não sei se é porque eu jogo de manhã Ou se realmente o servidor tá lotado desses jovens de outros países Mas é E o cara tá de shotgun em Gustav Cannon Na real eu acho que ele tá de, de, eu não vi quando ele me matou Mas ele deve tá com aquela Rifleman, né, que você pode usar duas primárias Cara, essa arma é uma delícia Eu amo essa arma, velho Eu amo essa arma demais Eu sou um cara mais das subs, tá ligado? Eu gosto muito mais de submachine Quem conhece o canal faz um tempo sabe disso Que eu basicamente só uso SMG Tanto que minha arma mais jogada nesse jogo é a PPSH Em todos os jogos eu sempre amei as submachines Mas eu gosto também das assaults que parecem subs No sentido de atirar rápido E aí você pode rushar com ela Porque ela tem um time to kill legal de perto E essa é basicamente isso, velho Ela atira bem rápido de perto E você consegue rushar tranquilamente com ela Ela não tem o sprint out time bom, né Spring out time é tipo, ó Tô correndo aqui Aí quando eu saio da animação de corrida e atiro Esse tempo é o sprint out time Ela é um pouco lerdo das outras Mas, cara, ela dá pra rushar perfeitamente Porque o time to kill dela é muito rápido Ela mata com 4 tiros E o já, 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 cuervo Thiago Tá realmente o que eu tava imaginando Ele tá de rifle, mas não usando sniper e shot Mas até que tá muito bem Cara, como eu falei nos outros vídeos Eu tenho mais respeito por Gustavo Cannon agora Antigamente eu não gostava muito dele Por ser um mapa imenso, né Eu sou um cara mais da sub, como eu tava comentando Então eu gosto de mapas mais pequenos Mais caótico e tudo mais Mas, eu comentei isso no vídeo da DLC Se vale ou não a pena comprar ela Que, sobre o mapa Antropoide Mas serve também sobre o mapa Gustavo Cannon Que é um mapa que quebra mais o ritmo De todos os mapas que nós estamos acostumados no WW2 Então, porque assim, todos os mapas são aquele mesmo estilo Três linhas Caótico Várias viradinhas Gente spawnando do teu lado sem parar Esse mapa aqui é um pouco É um mapa bem maior, né É o maior mapa do jogo Então é mais passivo, digamos assim Você tem mais tempo pra respirar Saber o que tá fazendo O cara é de mina explosiva Deu pra desviar E cara, dependendo do time inimigo A partida fica legal, tá ligado? Tipo, nesse tá legal por quê? Porque meu time dominou o canhão Se o time inimigo domina o canhão E tá de sniper Meu amigo, só se prepara Nossa, eu não matei o cara Dessa distância aqui eu acho que já são 5 tiros Com a... Com a Fox E eu não tô de cano estriado Cano estriado e terem estendido pra 4 Mas cano estriado só vale a pena mesmo Se você jogar em Gustavo Cannon Porque o alcance das assaltes desse jogo Já são bem grandes Pra você pegar o... Aquela linha de tiro pra dar os... O cano estriado fazer efeito Você precisa estar muito longe Eu tô tentando dar uma invasãozinha aqui no spawn Porque é o jeito mais prático Pra eu pegar bastante kill Daria pra eu estar em cima do canhão Fazendo uns streaks? Daria Mas aqui é freneticidade, né? Já tô de aérea Ah, tinha um cara no meu lado, velho Tinha virado a câmera Estamos 14 barra 6 Vai ser bem de boa pegar As 26 kills, né? Já estamos com 14 E ainda nem acabou o primeiro round Caralho, amiguinho Uh Nem tinha te visto, velho E vamos que vamos Lembrando que se vocês quiserem Vídeo jogando com ela Com a Chrome Deixa aquele like Que eu trago pra vocês Trago a melhor classe de Vogue E aí eu gravo com ela Com a camuflagem Chrome Porque isso aqui é um RTG, né? A gente tá buscando o Gold Mas a gente vai liberar o Gold A gente vai liberar o Diamante A gente vai liberar a Chrome Então Eu posso estar trazendo E também eu esqueci de comentar No começo do vídeo, velho Se inscreve lá Dá um follow lá no canal da Twitch Que eu já fiz uma stream lá Pretendo fazer mais esses dias Eu não sei quanto tempo vai durar Se eu vou conseguir manter essas streams Porque como eu expliquei no Twitter Galerinha do Twitter já manja Eu tô podendo streamar Porque eu tô na casa dos meus pais de férias E aí aqui A internet tem 10 de upload E com 10 de upload Eu consigo streamar tranquilamente Mas na cidade da faculdade Eu só tenho 2 de upload Eu vou ver de aumentar a internet lá Mas é uma possibilidade Não tenho certeza, entendeu? Então eu tenho que aproveitar Até 10 de março mais ou menos Que é o tempo que eu vou estar aqui Pra dar uma streamada Então segue lá Se eu não quiser perder nenhuma Eu pretendo notificar pelo YouTube também Mas você sabe como é que é, né? O YouTube Às vezes não notifica na hora Eu vi gente que recebeu a notificação da stream Do vídeo que eu postei streamando Tipo, 2 dias depois, tá ligado? E eu deletei até o vídeo, entendeu? Então é bom você dar o followzinho lá na Twitch E é isso aí Lá a gente bate um papo legal A primeira stream foi bem da hora, cara Gostei bastante da interação Ainda tô meio lagado nesse papo de stream Porque é muito difícil você olhar pra tela do jogo Pensar o que você vai falar Pensar em jogar Ler o chat Pensar na resposta Matar esse garotinho Vamos tentar dar uma focada agora na gameplay Eu falei bastante, mas a gameplay Tá indo só pro osmose aqui Pegamos um Wavy E o Wavy no Domination A gente tem muita garra E pegamos a camuflagem de kills Agora falta... Ah não, a gente pegou o Sanguinários Falta kills, né? Vamos soltar esse Wavy Nosso amigo Pablo Matei ele de novo Pegamos o Fighter Pilot O foda é que tem muita gente Joga de sniper nesse mapa Ou seja O Mountain Faz o efeito Montanha E aí os caras não aparecem Meu Deus, o Pablo tá de sniper Pegamos o Gold Vamos ver se já consegue pegar um V2 Rocket Eu quero concentrar pra isso agora Quero tentar pegar um streakzinho aqui de V2 Eu sei que vai ser muito difícil porque Eu não tô com a classe certa Vai acabar... Meu Deus Vai acabar minha arma Eu tô com uma Vaf Não Obrigado Tamo no streak ainda O foda é que eu tô sem... Opa É Eu sabia Ia ser muito difícil pegar Nesse mapa aqui É bem complicado Ele é melhor pegar de sniper Mas 29 barra 8 E pegamos o Gold Agora vai tomar aqui Um Glide Bomb Ah não Ele quitou Time out Ah nem ferrando Mano Nem ferrando Aí fiquei triste Olha o cara que tirou meu streak aqui De Lewis Seu safado Vamos soltar o Fighter Pilot agora Eu acho que não vai matar ninguém Porque tá todo mundo dentro da casa Tem 4 né E o pessoal tá todo mundo dentro da casa Ah matei Deu pra matar Deu pra matar Aquele lá será que vai sair da casa Não Não deu tempo Mas tudo bem Morre filhão Pelo amor de Deus Cara Essa arma é fantástica Não há necessidade de usar empunhadura Opa 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 Tô cercado Cara Eu achei que ele ia recuar O Coervo Eu dei um monte de tiro nele Aí ele Desapareceu Eu falei Ah ele vai desistir dessa gunfight Vou matar o cara que tá aqui atrás de mim Mas não deu muito certo Opa Toma vingança Vingança 35 barra 9 Belo jeito de finalizar o RTG E pessoal Muita gente falou pra eu fazer RTG Nas pistolas novas Mas Pera Nossa Caramba Fui cercado por todo mundo aqui Mas sinceramente Eu não tô com muita vontade não Velho Tipo As pistolas É um pouco mais chato De pegar gold Porque é bem difícil De pegar headshot com ela E Eu fiz no BO3 A Marshall Mas a Marshall Era uma exceção Digamos assim Porque ela Era uma shotgunzinha Então Era mais legal As pistolas Que isso Nossa Eu toquei uma granada Explodiu a mina explosiva Deu um double kill Cara Nunca mais Meu amigo Nasceu todo mundo aqui Só que todo mundo foi pra cá Pra casinha Não Um foi pra lá Como eu tava explicando As pistolas é muito mais difícil E eu não tô Muito na vibe De ficar pegando headshot Com pistola não Tanto que A 9mm CEP Eu só tô com headshot Com ela Porque eu tô fazendo Os contratos de Os contratos de De kill na pistola Que tem aqui todo dia Tá ligado Todo dia tá resetando Pegue 25 kills na pistola Aí acaba saindo um headshot Ou outro Mas Eu não tenho muita vontade De pegar headshot Em pistola não Nossa Eu lembro o sacrifício Que foi nas Nas Do jogo mesmo Nas padrões P08 A 1911 E a machine pistol Então Não tô a fim De passar esse sufoco De novo não Pô A gente não pegou Uma bandeira nesse jogo Mas também não houve necessidade Vamos pegar esse daqui Só pra falar Que eu não peguei nenhuma Cara Uma coisa boa Nesse mapa É usar aquele perk Undercover Eu não sei como chama Em português Mas É um treinamento básico Que faz com que O seu nomezinho O inimigo não veja O seu nomezinho Em cima da cabeça Tá vendo aqui ó Que eu tô vendo Que mira foi essa Meu Deus do céu Não Meu Deus Tô vivo Desculpa por gritar Deve ter estourado O ouvido de vocês Mas enfim É um bom perk Porque todo mundo Usa o look out Aqui vigia Então Se você usar isso O cara não te vê De tão longe E aí você pode se safar De mais Dos snipers Nossa o cara acabou de nascer aqui Sinto muito por esse spawn Cara Eu fiquei com dó De você Fiquei com dó Nenhuma Você me matou De sniper já Deixa eu pegar uma kill Time Fica roubando tudo Aí cara Que isso Isso velho Deixa eu pegar uma killzinha Tinha um cara aqui Não sei 46 barra 11 Pra finalizar O nosso Road to Gold E é isso aí pessoal Mais um RTG Concluído E vamos esperar aí Pra próxima leva de armas Eu tô sentindo Que na próxima leva de armas Vai vir uma shotgun E eu quero muito Fazer um RTG de shotgun Então Já fica Ó Fica a promessa aqui Vocês podem gravar Se vier uma shotgun Na próxima leva de armas RTG da shotgun Com toda a certeza Vamos ver aqui As camuflagens Como de costume E cara Isso me dá uma nostalgia Eu lembro da época Que eu tava pegando gold Pra pegar a camuflagem chrome Camuflagem cromada E lembra Quem lembra aí Que eu postava Toda a arma gold Que eu pegava O último desafio Toda a arma gold Eu ia lá Não vamos gravar aqui Começou com a Grease Gun Cara Que nostalgia Nossa na moral Época de início de COD É a melhor época de todas Eu tenho certeza Que a maioria de vocês Chegou por causa desses vídeos Eu sei que muita gente chegou aí Deixa aí nos comentários Você chegou da onde? No BO3 No IW Agora Com esse vídeo Com o WW2 Ou você já é antigão Quero ter aí Uma experiência Pra saber Da onde vem todo mundo Que tá assistindo agora Mas isso aí Vamos ver aqui As camuflagens Eu vou Eu vou botar em todas as variantes Pra gente poder ver Então primeiramente Vamos ver aí Nela padrão Ela sem nenhuma variante Ela é a padrão de todas Vamos ver as camuflagens aí A gente liberou a cobre Que eu sempre amo de ver E vamos ver Ó É Esse detalhe da madeira Quebrou um pouco a camuflagem Mas ficou legal Ficou legalzinha Cobre sempre Uma camuflagem muito bonita Eu acho a cobre mais bonita Que a chrome Só pra vocês terem uma noção Sério Se essa cobre fosse a secreta Eu ainda ia reclamar Porque não é uma camuflagem Que aparece muito Mas Ela pelo menos Se sobressai Sabe Ela brilha um pouco Então Pra mim é melhor Agora vamos ver aqui A de oncinha Essa camuflagem aqui É pra você que tá querendo Impressionar aquela cheirosa Ou aquele cheiroso Usa a oncinha Que eles vão gostar Daí nós liberamos A camuflagem Gold Gold Ficou bem legal Eu só tô Meio irritado Com essa madeira Ali ó Nessa variante Básica Aqui Essa madeira Tá dando uma quebrada No estilo Deixa eu tirar o X10 Mags também Pra ver sem Agora vamos ver Aqui a camuflagem Diamond Opa Diamante Ficou show Cara Eu gosto muito Do diamante Desse jogo Podia ser um pouco Mais parecido Do BO2 Que é Ouro Mais diamante Mas fica bem legal Vamos ver Mirado aqui Bem da hora E vamos ver A camuflagem Chrome Que Uma decepção Provavelmente Olha lá Parece que nem tá com camuflagem É isso que eu falo pra vocês Cara O problema da Chrome É que ela nem parece Que tem camuflagem Olha isso A cobre Ela brilha Pelo menos Olha isso A cobre Ela dá uma Aquela brilhada Ela mostra assim Pá Tem uma Chrome Tem uma camuflagem aqui Vamos ver agora Nas outras variantes Primeiro essa variante Que foi a que eu comprei Da coleção Eu não vou mostrar todas Vou mostrar as principais Que é a Gold Legal Legal Ficou bastante na camuflagem E aquela parte ali Não é de madeira É pintada Então ficou mais legal O diamante Olha só Mesma coisa da padrão Só muda que tem as pinturas ali Na parte da Da bala E tudo mais E a Chrome também Bem Mesinha Bem mesinha Agora vamos ver a outra variante Que eu acho que vai ficar bem show Essa variante que por padrão É muito bonita Vou mostrar ela sem camuflagem Pra vocês verem Ela é muito bonita Por padrão Ela parece uma heróica Ela não é muito Estragada a camuflagem Ela é bem Consistente Vocês vão ver Quando eu colocar Vou colocar a Cobre também Que eu quero ver Porque agora é Cobre com Dourado Ó Você viu Ela fica bem limpinha É como se fosse uma variante heróica Eu gostei bastante disso Agora vamos ver aqui O Gold Deve ficar tudo amarelão É Não fica a melhor delas Eu quero ver a Diamante Diamante deve ficar parecido com o do BO2 Vamos ver Diamante Ó Não Nossa Eu só vou usar a Diamante Só vou usar a Diamante Olha isso aqui velho Ficou muito show Lembra bastante o Black Ops 2 Porque o Black Ops 2 O Diamante era Um ouro com diamante Então ficava muito bonito Eu só não gosto desse Iron Sight Essa mira de ferro Estraga bastante E vamos ver agora a Chrome Que deve ficar a Checheneta Até que ficou bonitinha Nessa camuflagem Deu uma Uma brilhada Até parece que eu estou com a camuflagem Mas ainda assim Não é das melhores Então é isso pessoal Quero que vocês deixem nos comentários Qual dessas variantes você mais gostou Com qual camuflagem Eu particularmente gostei mais Da Defiance Com o Diamante Foi a que ficou melhor de todas Para mim Esse Dourado com esse Diamante Ficou muito show E é isso aí pessoal Mais um episódio Do nosso Road to Gold Concluído Se vocês quiserem vídeo Jogando com ela Chrome ou Diamante Deixem nos comentários Que eu trago a melhor classe Com a Volk Estão no Guilher Jogando com ela Com a camuflagem Então é isso pessoal Se gostou do vídeo Deixa o seu like Se não conhece o canal Se inscrevam Valeu Falou É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho